Estamos de volta com o Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade discutindo sobre cartórios de registro e cartórios notariais. Dr. Luiz Paulo, o senhor falou no bloco anterior que a forma de se acender a esse cargo, não sei se bem é o cargo, mas essa função pública, função delegada, mas exercida por uma pessoa física, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, é por meio de concurso público. Desde quando que isso existe aqui em São Paulo? O concurso é a forma de se chegar a essa função no Brasil todo. Está previsto na Constituição Federal e vem sendo cada vez mais cumprido. São Paulo foi um dos primeiros estados a realmente implementar os concursos na forma expressa na Constituição e na 8.935, a Lei Federal de 8.935. O primeiro dos concursos se realizou em 1999-2000. Nós estamos agora concluindo o quinto concurso. Você faz parte da banca? Faço parte da banca. Estamos praticamente mais para o final da prova oral, que é a terceira das fases do concurso. Mas agora, no começo de junho, saiu o edital do sexto concurso, com 400 vagas de registro civil e notas de comarcas do interior, uma ou outra aqui da capital, uma parte de pequenos cartórios do interior, cuja inscrição vai se dar a partir do, salvo e como é que... Primeiro, essa composição de banca. Quem é que escolhe essa banca de concurso? Como é que é feita essa... Você acha que é tão importante para a população? Imagina, a população precisa de um serviço célere, eficaz, eficiente e para isso precisa de profissional bem recrutado. Mas para recrutar esses profissionais, como é que se escolhe essa banca? A banca segue o modelo fixado na lei, composta por um desembargador, por três juízes de direito, um notário, um registrador, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil e um representante do Ministério Público. E aí, o que se objetiva? Qual que é o perfil? Por exemplo, o nosso telespectador está assistindo e falou, mas eu sou formado em direito, eu quero prestar esse concurso para exercer essa função tão importante. O que eu preciso fazer? Ser bacharel em direito é um requisito. Existe um dispositivo na lei que permite a participação nos concursos daqueles que foram prepostos, escreventes em atividade notarial de registro por mais de 10 anos. Mas, basicamente, a pessoa que pode se candidatar é o bacharel em direito. O que se busca nos concursos é encontrar uma pessoa que tenha uma qualificação jurídica compatível com o desempenho da atividade notarial de registro e que também tenha uma saiba lidar com o gerenciamento do cartório e com o atendimento do público para prestar um bom serviço para a população. Tá certo. E esse concurso disse aí que são três fases, é isso? Três fases. Uma prova de seleção, depois uma prova prática, escrita, com matéria jurídica teórica e prática e, por fim, uma prova oral, onde os candidatos são arguidos pessoalmente pela banca. Tá certo. Essa banca é composta aí de quase todos os setores, quase todos os operadores jurídicos, desde advogado, ministério público, tabelhão, notário, magistrados, cada um com uma experiência diferente e que forma um conjunto no qual a contribuição individual de cada um é de extrema relevância. A participação em banca mostra que a participação do advogado, do promotor, do notário, do registrador junto com os juízes torna a banca bem mais completa. Antônio Luiz Paulo, aqui não só não é privilégio do Estado de São Paulo, infelizmente parece ser um problema crônico no Brasil, é essa deficiência desse bacharel em direito. Às vezes ele tem uma dificuldade até mesmo para adquirir o status de passar uma prova da ordem dos advogados. não é diferente na magistratura e também no Ministério Público, às vezes abre concurso para 100 vagas e sequer se consegue recrutar 50 ou 40 pessoas para essas vagas. Isso também ocorre nesse tipo de concurso, eu acabo de dizer há 400 vagas para serem preenchidas nesse concurso que acaba de, o edital foi aberto agora em junho. Isso também ocorre para o preenchimento dessa função tão nobre de notário e registrador. A questão do provimento de todas as vagas que foram levadas a concurso, ela é um pouco diferente no concurso de cartórios, de notas e de registro do que acontece com outras carreiras jurídicas, nas quais há uma carreira em que os cargos são equivalentes. A pessoa aprovada no concurso entra num cargo com classe, carreira idêntico e então a seleção, ela, quem é a aprovado, é aprovado para o mesmo cargo. Nas atividades notariais de registro, o que acontece é que embora os concursos sejam realizados com um grupo de cartórios, é como se cada candidato fizesse concurso para cada cartório, porque ele vai para aquele cartório e depois ele não pode, sem outro concurso, mudar de um cartório para o outro. Então, aqui em São Paulo, a tentativa, como eram muitas as unidades, a realização de vários concursos foi feita para que os concursos, os cartórios fossem levados a concurso de uma forma mais homogênea. Então, um concurso da capital, depois um de registro de imóveis, depois um de tabelão de notas e protestos, depois um de registro civil, agora outro de registro de imóveis e esse próximo registro civil e notas basicamente do interior. O que acontece? Eu posso falar mais do quinto concurso, que é o que eu faço parte. A nossa esperança é de que praticamente todas as vagas venham a ser preenchidas. O concurso novo, não tenho muita ideia, não faço parte da banca ainda, não faço parte da banca, ele não começou ainda, mas a esperança é de que o concurso seja realizado para o provimento de todas as vagas. A questão da capacidade dos bachareis não me parece tanto problema. Os concursos têm sido muito procurados e aqueles que vão para a terceira fase têm, em regra, mostrado capacitação necessária para aprovação no concurso. Então, eu vou pedir licença para o senhor, nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos.